Aula número 2 Tinta e substrato O estudo pode ficar mais bonito, mais agradável, mais significativo. Desde o início dos tempos, já se buscava a cor a partir da mistura de terra colorida, sumos de plantas e outras maneiras naturais. Até o nome do nosso país vem de uma madeira, o pau-brasil, que era muito usado para tingimento de tecidos. As cores têm significados, expressam sentimentos, desejos e até alertam à segurança ou outras informações importantes. Nossos ônibus, por exemplo, usam a cor amarela para indicar as opções de acessibilidade. A cor pode absorver mais... É a cor rosão, ferrugem danadinha, que faz parte do ciclo dos metais. O minério na natureza recebe energia na metalurgia, virando metal. E o metal volta a ser minério perdendo energia, digamos assim. Ações mecânicas, como o vandalismo ou a javarinha, são líquida ou em pó, capaz de formar uma película sólida após a secagem. A tinta é composta por veículo, solvente e pigmentos. O veículo é a parte fundamental da tinta. É ele que transporta o pigmento. São veículos, os óleos como óleo de linhaça, de soja e de mamona, por exemplo. E as diversas resinas, acrílicas, borrachas, resina epóxi, poliuretano, silicone, além de materiais betuminosos, como piste de carvão, alcatrão de ulha, asfaltos ou inorgânicos, como silicato de sódio ou etila. Os solventes podem ser hidrocarbonetos, álcoois, ésteres ou água. Solventes são compostos capazes de tornar as resinas solúveis e de diminuir a sua viscosidade, facilitando a aplicabilidade da tinta. Os pigmentos são substâncias adicionadas às tintas para dar cor, encorpar a película ou propiciar às tintas propriedades anticorrosivas, como é o caso do zinco. As tintas podem ser termoplásticas ou termofixas. As termoplásticas são aquelas em que a formação do filme de tinta acontece apenas pela evaporação dos solventes. Já as termofixas são aquelas em que há um processo de cura, uma reação química acontecendo entre o polímero e um catalisador. Coisas da química.